Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, com a graça de Deus. Manhã de sábado por aqui, já é por volta de umas 10 horas da manhã e resolvi estar gravando hoje, porque essa semana foi muito corrido, muito serviço, muita coisa por aqui e acabou que eu não gravei nada. E já tem uns 20 dias mais ou menos que eu e meu esposo limpam o galinheiro e já está na hora de limpar novamente. Eu vou aproveitar hoje e vou estar fazendo essa limpeza e vou estar filmando lá para vocês como a gente faz a limpeza. E à medida que as coisas forem acontecendo por aqui também, eu quero estar gravando nesse dia de sábado. Espero que vocês gostem do vídeo. E o sol por aqui, pessoal, está daquele jeito, um sol quente, mais quente, mas muito quente mesmo. Eu fiquei por aqui debaixo do pé de acerola, porque está mais fresquinho, né, para estar abrindo o vídeo aqui para vocês. E o sol, vou virar aqui para vocês verem. Olha para vocês verem, não tem uma nuvem no céu. Está muito quente, né, e estou aqui ansiosa, muito ansiosa pela chuva, sabe? Está precisando muito chover, né? Ontem até quis chover, choviscou um pouquinho de noite, mas bem pouquinho mesmo. Fiquei esperançosa que ia cair água, mas não foi dessa vez, né? E mostrar para vocês aqui o pé de acerola. O pé de acerola está carregadinho. Hoje, mais tarde, eu quero, na hora que o sol esfriar, não sei se vai dar para vocês estarem vendo, porque está meio contra a luz. Deixa eu chegar dali. Na hora que o sol esfriar, eu quero ver seu panho, sabe? Para guardar a polpa, para a gente estar aproveitando aí para fazer suco, né? Com esse calorão, um suquinho de fruta natural é muito bom, né? E está muito sadia a acerola. Ó. Bora lá limpar o galinheiro, né? Bora lá limpar o galinheiro. Essa semana também eu consegui dar uma varridinha no quintal. Vou mostrar para vocês. Ó, eu varri aqui tudo a porta da frente. Só que as galinhas ficam muito por aqui, então acaba sujando bastante, sabe? Porque as ficam muito aqui na porta. Aí eu vou limpar o galinheiro. Vou mostrar para vocês. O galinheiro fica bem pertinho da casa também. Bem próximo. Já tem algumas galinhas aí, ó. Ó. Tá vendo como é que está sujo? Da última vez que a gente limpou, a gente jogou um cal, um cal virgem aí, para estar matando possíveis bactérias. Aí tem essa parte do lado de cá também para limpar. Ainda tem aqui em cima. É grande, mas rapidinho faz. Não pode deixar ficar muitos dias sem limpar, porque isso não dá trabalho. Aí eu coloquei esse carrinho velho aqui, que eu quero ver se eu reutilizo ele para fazer um ninho. Aí eu, mas o meu esposo também arrumamos esses ninhos aqui, ó. As galinhas estão botando, colocamos um capim. Mas elas, na verdade, não gostou muito desse lado de cá, não. Elas estão botando mais naqueles dois de lá. É... Ultimamente eu estou colhendo, assim, sete ovos. Só que tem muita galinha que está... Tem muita galinha que está botando no mato, sabe? Aí espero, minha esperança é que elas cheguem com os pintinhos, né? Porque senão... E pode acontecer dos cachorraxar os ovos primeiro e beber tudo. Porque tem alguns aqui que ficam soltos. Nem todos ficam presos no canil. Aí acaba que se eles chegarem primeiro, acaba que a galinha nem não choca e não traz os pintinhos, né? E a gente também nem colhe os ovos. Mas já estou colhendo um pouquinho aqui no galinheiro. Aí eu até falei, comentei com o meu esposo, da gente estar mudando aqueles três ninhos que ficou dali. Que elas não estão botando ali de jeito nenhum. Está fazendo, né, de puleira à noite para dormir. A gente colocar eles para fora, pô, debaixo ali do pé de mamão. Ali no canto ali da cerca, liberando o pé de acerola. Que talvez elas agradem de lá desse local para estar botando. Aí eu vou posicionar a câmera aqui, enquanto eu limpo o galinheiro. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já finalizei a limpeza Graças a Deus Tirei todo o esterco das galinhas Que tinha aí Aqui do lado de cima Na parte de baixo Na parte de baixo Joguei uma aguinha também Pra tá abaixando a poeira Eu não filmei muito pra vocês Barrendo não Porque tava levantando muita poeira branca Por causa do cal E de cá também ficou assim Aqui é do lado de baixo Ó Ficou bem limpinho E É importante pessoal Pra quem mora na fazenda E cria galinha Tem que tá limpando sempre o galinheiro Tem que ter uma constância aí Em limpar o galinheiro Por quê? Porque senão as galinhas adoecem, né? Vamos assim Como em qualquer criação Seja de De galinha De Com os cuidados com os pintinhos Tem que tá tendo esse Esse cuidado aí De tá limpando, né? De tanto em tanto tempo Você tem que tá fazendo a limpeza aí Do seu galinheiro Assim como quem cria porco Tem que tá lavando o chiqueiro, né? Quem tem a horta Cuida do mato Com as galinhas também Não é diferente, né? A gente tem que tá cuidando Então não é só colocar trato E água E vir depois colher os ovos, né? Não Tem que ter Tem que ter esse cuidado aí, né? Porque Se você não cuidar do ambiente Onde elas vivem De tá limpando Elas acabam adoecendo E elas adoecendo Você vai acabar gastando Com o medicamento Então De vez em quando É bom sempre Tá fazendo essa limpeza Aqui não tem um dia certo, não Mas sempre que eu vejo Que Que tá bem sujo, né? Conforme vai dando Pra eu tá fazendo o serviço aí Eu tô sempre limpando aqui O galinheiro Eu vou colher dois ovos Que tinha ali, ó Galinha As galinhas botou Aí você tem que fazer Uma manobra Pra você ir lá no ninho Tem que passar Encurvada Por causa dos puleiros Mas aqui nesse ninho Aqui tinha dois ovos Ó Eu vou colhê-los Ontem eu colhi sete Tinha sete ovos Às vezes Da agora pra tarde Elas Elas botam mais um pouquinho Aqui tem outro ninho Mas aqui eu acho Que não tem não Não, não tem nenhum Né, gente? Colher um ovinho Já é uma Uma fartura, né, gente? Tem que passar assim aí Porque senão Acaba machucando E elas gostam Eu pus aqueles ninhos ali Porque elas gostam De botar naquele lugar ali Onde é mais difícil O acesso Elas adoram botar ali Aí não tinha ninho nenhum Elas botavam no cimento ali Acabavam quebrando os ovos Aí eu falei com o meu marido Levou um pãozinho ali E foi onde elas mais se adaptaram Aí eu vou colocar esses aqui Lá dentro As galinhas já estão ali comendo Eu passei aqui agora Troquei a água delas Pus uma água fresquinha A gente fez esses coxinhos de bambu O marido foi ali no mato Ali e cortou Mato não, nem na moita de bambu Que tem ali Bambu gigante Aí cortou esse bambu E a gente fez Utilizou ele como coxo d'água E aqui já é a horta A horta é bem pertinho também Vocês lembram que no vídeo da horta Eu falei que as galinhas Às vezes o portão abria E as galinhas entrava Aí o marido pegou E colocou uma estaca aqui Colocou essa estaca Caso o portão Desprenda aqui da corrente Ele não abre Porque o que acontecia era isso Às vezes ficava mal fechado Aí ele se desprendia aqui E o portão entrava Pra dentro Sabe? Aí entrava E as galinhas Acabavam entrando Olha como que a horta Tá bonitinha Gente Eu estive na cidade Essa semana E trouxe mais umas mudas Aí eu plantei aqui Nesse canteiro Eu trouxe esse almeirão Eu não sei o nome dele não Mas eu falo que é almeirão Da folha repicadinha Aí trouxe daquela alface Essa aqui Essa aqui é a bailarina E esse aqui é o almeirão Que eu tava falando pra vocês Ele é uma delícia Esse almeirão Ali já era as mudinhas de rúcula Que eu já tinha plantado Trouxe espinafre também Esse aqui é o espinafre Esse aqui é algumas mudinhas de coentro E lá no cantinho ali Aquelas últimas três ali É... Agrião É a agrião que eu trouxe Trouxe também Três mudinhas de repolho Que é essas aqui Plantei aqui Cadê? Tá faltando uma Ah, a outra tá ali Olha os quiabos Tanto que já desenvolveu Ó Já tão bem Já tão bem crescidinhos, ó Os quiabos E aqui é onde eu plantei A semente de pepino De cá Ficou aquelas outras mudas, né? Que é o... A mostarda Os pés de couve-flor E o outro é... Brócolis, né? As couves, ó Tanto que elas já desenvolveram Eu vou jogando as cascas de ovos Tudo aqui na horta De cá é aquele outro O primeiro canteiro que eu plantei Eu vou tá passando Esse rastelinho aqui, ó E chegando terra Vou tá passando esse rastelinho aqui Assim, ó E tá chegando terra no pé delas Ó Porque assim como elas desenvolveram, gente O mato desenvolveu também Nossa E olha que eu... Ali naquele canto ali Eu já tinha passado É bom fazer com o sol bem quente, gente Mas não tá... Dando pra ficar no sol, não O sol tá muito quente Olha como elas estão bonitinhas Essas aqui é a chicória Muito bom a horta, né, gente? Às vezes, pra quem mora na cidade A gente tem vontade de tá plantando Não tem espaço de fazer uma horta Mas você pode estar fazendo Num vaso Uma caixa de isopor velha Dá pra plantar também A minha mãe lá na cidade planta Ela já plantou muita alface Na caixa de isopor E dá Pôs terra, né Faz o preparamento da terra Põe esterco normal Cabe aí uns Uns dez pezinhos de alface Oito a dez Eu creio que dá pra plantar Vou posicionar vocês aqui O pior parte é ali, ó Se deixar esse mato vingar Depois A gente não dá conta Pessoal, fiz tudo aí Cheguei a terra em todas as mudinhas Só nessas que eu plantei Que eu plantei primeiro As que eu plantei agora Por último essa semana Eu não mexi ainda, não Vou esperar mais um pouquinho Até mesmo porque Elas ainda não enraizaram, né? Aí eu vou esperar Cheguei aqui nos pés de couve, ó Cheguei terra Cheguei terra em tudo Aí ficou assim Aí eu vou esperar O sol baixar mais Pra eu poder estar molhando Aí tirei também Um pouco dessas Das guias aqui do Do pé de guaco Que tava muita Mesmo assim Acho que ainda precisa fazer Um pouco mais de poda Mas eu vou deixar Pra outro dia Aí ficou assim A hortinha, gente Agora Olha a situação da pessoa Gente, mas tá um calor Mas um sol Que vocês não estão entendendo Olha que eu não sou de Eu sou frienta, né? Na verdade eu sou muito frienta E eu quase Não sou de sentir mal estar Com o calor Mas tá demais Não tô aguentando Chega até escorrendo suor Aí eu vou tirar as acerolas ali Que eu vou fazer um suco Bem geladinho De acerola com hortelã Aí depois que eu fizer Eu mostro pra vocês E aí, pessoal Já colhi as acerolas E só um pouquinho Tá muito alta Tá bem alta E as folhas de acerola Pinica a gente Aí eu vou fazer o suco ali Olha que coisa mais linda Quem aí gosta de suco de acerola? Eu amo Suquinho pronto, minha gente E ficou uma delícia, viu? Suco de acerola com hortelã Passam aí Deu uma refrescada agora, viu? Porque Tem sol ali fora Tá quente Tô aqui na porta de casa Que é a porta da sala Tem uma mesinha aqui E eu já vou finalizar Esse vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu joinha Pra quem não é inscrito Se inscreva Compartilhe o vídeo Que isso ajuda muito O canal tá crescendo E tchau, tchau Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau